Fala família de Atecetra, tudo bem com vocês? Espero que vocês sejam bem. Galera, estou de volta aqui para falar do seriado The Blacklist e final de temporada. Nós vamos falar aqui de tudo o que aconteceu, quem é o Heavy. Vamos falar sobre tudo isso a partir desse momento com muitos spoilers. Então como eu falo sempre, se você não gosta de spoilers, se saia, se saia, porque a partir desse momento conterá muitos spoilers, tem muita coisa, muita coisa mesmo. Fique até o final do vídeo, você vai gostar com certeza. Eu já fiz um vídeo aí que está muito, muito resumido com imagens, tudo detalhadinho, mastigadinho para você. Vou deixar no final desse vídeo para você dar uma conferida, beleza? Então vamos deixar de enrolação e vamos falar sobre tudo isso a partir desse momento. E já vamos começar aqui com a pergunta que ficou sem resposta, que foi sobre o número 2 da lista negra. Olha só galera, nós tivemos aqui 10 temporadas e eles não deixaram aqui quem de fato era o número 2. Colocaram aqui por Raymond Wright, ele sendo aqui o número 00 da lista negra e o número 2 simplesmente sumiu. É nada. O nosso vilão principal dessa temporada de número 10 foi o Arthur Hudson. Quem era o Arthur Hudson? O Arthur Hudson era um congressista do Senado e ele começou a investigar a força-tarefa, percebeu que tinha aqui algo de errado. A partir daí ele começou a procurar e aí descobriu que tinha orçamentos aqui muito, muito astronômico e a partir daí ele começou a correr atrás. No final, o Arthur Hudson quis dar um ali de super-herói e foi para cima do Dembê, foi para cima do Wright, acabou atirando do Dembê e o Wright atirou P.E.I. na cabeça do Arthur Hudson. O Arthur Hudson, o principal vilão do seriado The Black Lives. Nós tivemos aqui a Elizabeth Kim em 8 de 10 dessas 10 temporadas e ela não foi citada em nenhum momento aqui nesses dois últimos episódios. Não deram nenhuma menção aqui para a Elizabeth Kim. Ela não merecia isso porque em vários momentos, digamos assim, que a Elizabeth Kim carregou The Black Lives nas costas e simplesmente não teve nenhuma menção honrosa aqui para a Elizabeth Kim. Não teve nenhum pensamento, não teve uma visita de túmulo. Uma outra pergunta que ficou sem resposta. Como assim? Como assim? 10 temporadas para explicar, para deixar para a gente aqui quem realmente de fato era o Wright, se era a Catarina, se era o Wright mesmo. Não importa, só chega e fala para a gente. Ele é o Wright mesmo ou ele é a Catarina? Então, simples assim, eu já iria ficar satisfeito, mas não, eles não deram nenhuma explicação. Teve só aquela ligação no final do episódio do Wright ligando lá para a Agnes, naqueles conselhos que ele acabou dando para a Agnes ali. A direção colocou aqueles conselhos ali como base para a gente interpretar quem de fato seria o Wright. Eu não importa como seria aqui nessa revelação. Poderia ser a Catarina que eu iria aceitar muito bem e poderiam dar uma explicação que ela acabou fazendo a cirurgia, tal e coisa, coisa e tal. Nós sabemos que ele é alguém muito próximo, mas quem? A mãe ou o pai? Não sabemos. Se você descobriu, comenta aí embaixo, quero saber isso de você. Antes de continuar, pois tem muita coisa para a gente falar por aqui, quero pedir para você, galera. Estou até sem voz, quero pedir para você sentar o dedo no like. Senta o dedo no like, me ajuda aí, galera. De coração, de coração mesmo, senta o dedo no like, dessa força, dessa moral. E se é novo por aqui, se inscreve, pois nós falamos muito de filmes e séries por aqui. Desde já agradeço de coração. Tivemos um final horroroso aqui também para todos os integrantes. Não deram nenhuma explicação de como os nossos personagens aqui principais, o Donald, o Cooper, a CIA, como que terminou o final deles. Por quê? Porque simplesmente acabou na morte do Raymond Wright. Nós tivemos então o Touro atacando o Wright. O Donald já acaba ligando lá para o Cooper e fala, eu capturei, eu peguei o Wright. Porém, o Wright já estava morto, é claro. A partir daí, fechou-se as cortinas. Acabou o seriado sem nenhuma explicação. Não sei se a CIA foi para o M6, o M16, o M que, sei lá. Não sei se o Wesley acabou continuando como um agente da lei ou se ele voltou a usar aquelas tóxicas. Não sabemos qual foi o paradeiro agora de fato do Howard Cooper. Se ele foi só cuidar da Agnes, se aposentou. Tivemos aqui 22 episódios. Alguns episódios aqui que só encheram linguiça. Então, eles poderiam fazer aqui várias coisas para ficar interessante esse último ano. E simplesmente eles entregaram para a gente aqui o Wright, o cara que tinha o melhor discurso de todos, o melhor monólogo, morrendo ali simplesmente com olhares. Ele olhou para o touro, olhou para ele, olhou para o touro, olhou para ele, o touro pei e acabou. Morreu o Wright, um dos maiores criminosos de todos os tempos. Morreu por uma chifrada. Eles deixaram no Instagram, lá que nessa temporada, eles iriam revelar quem de fato poderia ser ele. E, 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 cadê? Esse foi o grande final do seriado The Blacklist, o grande final, na minha opinião, horroroso. Porque poderia ter aqui um final aqui muito cabuloso. O Wright poderia morrer sim, é claro, né? Só que de uma outra forma, levando um tiro. Poderia ficar lá na Espanha com a Wade de boas. De repente, aquela doença poderia voltar e ele poderia morrer sossegado. Só que muitos anos depois, ele se redimindo de tudo. Porque ele estava fazendo coisas boas para todos. E aí, nesse final, falaram, vamos atirar no DB para ele fazer essa transfusão de sangue. A partir daí, ele vai voltar com a sua doença e vai de arrasta para cima. Foi simples assim. O roteiro acabou colocando isso aqui para o final do seriado The Blacklist, infelizmente. Quero pedir para você que é novo por aqui, você que é novo por aqui, não se inscreveu, não sentou o dedo no like. Deixe o seu like aí, galera. Me ajuda aí. Fico muito grato, muito grato mesmo com a sua inscrição e o seu joinha. Para você que gosta de The Blacklist ou para você que não gosta de The Blacklist. Sinta o dedo no like, vai me ajudar de todas as formas aí. Vou deixar para você aqui o vídeo com aquele resumão básico de tudo que aconteceu nesses dois últimos episódios. Confira, pois eu deixei aqui mastigadinho com fotos, imagens e tudo mais. Está muito bom o vídeo, então continua aí com esse vídeo. O vídeo do episódio final, aquele resumão básico com tudo. Fui, até a próxima. Até o próximo vídeo, vamos continuar falando de seriados por aqui. Até a próxima. Fui.